Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Em Belém começa o cadastramento biométrico. Estudantes podem perder vínculos com a UFPA. A cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física. A sensação térmica em Belém ultrapassa os 40 graus. Lançado o livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará. E no bate-papo musical de hoje, a banda Acorda Alice. Hoje é sexta-feira, 2 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará começou o recadastramento biométrico dos eleitores em Belém. O processo já começou e por enquanto não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. A recomendação do TRE é que as pessoas já comecem a agendar a biometria. Belém possui 1 milhão e 43 mil eleitores. E todos deverão fazer o recadastramento biométrico já para as próximas eleições. O processo é novo e realizado em cinco locais de atendimento. A central de atendimento ao eleitor na Travessa Pirajá, a 30ª Zona Eleitoral em Iquaraci, o Shopping Castanheira, Parque Shopping e mais um posto em Mosqueiro. Nesse primeiro momento, o recadastramento biométrico não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. Todos os eleitores devem fazer o recadastramento, inclusive aqueles que têm voto facultado, como os eleitores com idade entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos. Então, aguardada a biometria, o recadastramento biométrico no município de Belém iniciou. Não é obrigatório ainda, ele é feito somente através do agendamento. A partir de março ele será obrigatório e vai até o ano de 2018. Muito importante é que os eleitores que têm a possibilidade de serem atendidos agora já procurem esse serviço, já façam o agendamento, porque se fizerem agora quando não é obrigatório, quando for, não precisarão comparecer. O agendamento deve ser feito no site do TRE Pará. Nele, o eleitor pode escolher data e horário para fazer o recadastramento biométrico, que dura cerca de 20 minutos. O atendimento de cada eleitor dura em torno de 20 minutos, 15 a 20 minutos. É bem tranquilo, bem rápido, principalmente se for através do agendamento, porque ele vai chegar no horário que marcou e vai ser atendido naquele horário. Mas o processo, como serão cadastrados 1 milhão e 43 mil eleitores, um número muito significativo, ele é um processo longo, ele vai se estender por mais de um ano. O processo inclui uma fotografia padrão para a identificação do eleitor e colhe as 10 digitais para evitar fraudes no processo eleitoral. Até então nós tínhamos os dados biográficos, o nome do eleitor, o endereço, a profissão, a escolaridade. A partir de então nós teremos também os dados biométricos, que são partes do corpo, que acabam individualizando o cidadão. Então nesse cadastro especificamente há uma foto do eleitor, uma foto que atinge os padrões internacionais de reconhecimento facial, e também a captura das 10 digitais. Essas informações são suficientes para que no dia da votação o eleitor possa ser reconhecido e que se garanta que ele realmente está votando. Além de garantir eleições mais seguras, a biometria ajuda a evitar fraudes que oneram o Estado e prejudicam a população. É feita uma comparação. Cada eleitor que entra nessa base, que passa a compor essa base, ele é comparado com todos os outros do Brasil. E sempre são encontrados eleitores com mais de um título, com mais de uma identidade, com mais de um CPF. E esses eleitores certamente que têm mais de uma identidade, mais de um título, eles com certeza estão fraudando o erário público, seja tendo mais de uma aposentadoria ou mais de um benefício. E aí também a outra vantagem desse processo é pegar esses eleitores que estão aí deturpando a lei e, lógico, coibi-los de fazer esse tipo de ação. Teve gente que não perdeu tempo e já no primeiro dia de recadastramento decidiu vir fazer o processo que deve ser agendado pelo site. Para antecipar, para não deixar para a última hora, para fazer logo a biometria, que eu acho melhor vir agora porque depois vai ficar um sufoco. Então é melhor vir antes do que depois. A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Pará instaurará o processo de perda de vínculo para alunos de graduação que ultrapassaram o prazo para a conclusão do curso ou excederam os períodos permitidos para trancamento de semestre. Caroline Guimarães conversou com o Pró-Reitor de Ensino e Graduação, professor Edmar Costa, sobre o assunto. Mais de 7 mil alunos estão na lista de jubilados da Universidade Federal do Pará. Para falar um pouquinho sobre o que é essa lista e se existe solução para esses alunos, está aqui ao meu lado o Pró-Reitor de Ensino e Graduação, professor Edmar Costa. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, por que esses alunos estão nessa lista? Quais são os agravantes? Sim. Na verdade, essa é uma lista de prescrição de alunos que extrapolaram dois critérios que existem no regulamento de graduação da Universidade para a finalização de curso. O primeiro critério é o tempo máximo para a graduação. Então, todo aluno que ingressa na Universidade, ele tem o período do curso acrescido de mais 50% de tempo para finalizar o curso. Por exemplo, se é um curso de 4 anos, ele tem os 4 anos para finalizar e mais um acréscimo de 50%, ou seja, 2 anos a mais, esse aluno teria 6 anos para finalizar o seu curso de graduação. Não cumprindo esse critério, ou seja, extrapolando esse número de períodos letivos, ele entra no sistema como um provável prescrito. Um outro critério que faz com que ele seja incluído pelo sistema na lista de possíveis prescritos é ele extrapolar o número máximo de trancamentos de períodos letivos. Então, a Universidade oferece, pelo regulamento da graduação, dois períodos letivos consecutivos ou quatro alternados. Isso é possível que o aluno possa requerer durante a realização do curso. Se ele extrapola, se ele pede mais de dois trancamentos consecutivos ou mais de quatro alternados, ele também entra nessa lista de prescrição. Então, depois que esses alunos entram nessa lista, a Universidade ainda dá mais uma chance, que é o edital de prescrição. Então, todos esses alunos estão sendo chamados e eles têm mais uma oportunidade, que é comparecer às suas subunidades acadêmicas, às suas faculdades, e tomar ciência do processo que está sendo movido para a prescrição. Eles podem, então, recorrer desse processo, justificando o porquê de terem extrapolado esses tempos que eu me referi há pouco. E aí, na faculdade, ele faz um planejamento de atividades que prevê em quanto tempo ele tem para cumprir as disciplinas que ele deve, as atividades curriculares que ele deve para a sua integralização. Isso depois é aprovado no Conselho da Faculdade. Se a faculdade estiver de acordo com aquele planejamento, remete à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e ao CIAC, para que ele, então, seja reintegrado ao sistema com uma nova chance. É importante que os alunos se informem, porque essa seria, no caso, a última chance deles no mais, não vai ter outra oportunidade. Sim, e tem mais uma chance. Como a Universidade passa por um período conturbado, em que algumas unidades não estão permitindo acesso ao público, esse edital deveria ter finalizado no último dia 18 de novembro. Ele, então, foi... Esse prazo máximo, ele deixa de existir, enquanto nós não definirmos uma nova data limite. Então, por todo esse período, o aluno pode procurar as subunidades. Tem que estar atento, porque, à medida que esses movimentos paredistas, às vezes, eles finalizarem na instituição, uma nova data vai ser publicada em edital, e aí, dessa data, o aluno não pode perder essa data para firmar esse compromisso. Mas, nesse período de greve, está ok? O aluno pode vir? Sim, durante todo esse período, para as subunidades que permitem o acesso, onde você tem servidores para receber os alunos, diretores de faculdade, coordenadores de curso, ele pode procurar e já adiantar o seu processo de... sua solicitação de reintegração ao sistema. Muito bem, muito obrigada, Pró-Reitor, por suas informações. Então, é isso. O aluno precisa se informar e está aí, né? São muitas chances que ainda tem para que esses 7 mil alunos possam regularizar a sua situação. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O consórcio construtor de Belo Monte, responsável pelas obras de construção da usina no sudoeste do Pará, emitiu nesta quinta-feira um comunicado alertando para um falso anúncio de abertura de vagas de trabalho no empreendimento, divulgado e compartilhado em redes sociais. E, de acordo com o consórcio, o anúncio não é de sua responsabilidade e esse tipo de ação viola a fé pública, podendo causar prejuízos morais e financeiros a terceiro. O consórcio informa ainda que o autor ou os autores do anúncio poderão responder judicialmente pelo ato. O setor de recursos humanos do consórcio reitera que não há vagas em aberto atualmente e que as vagas de trabalho para o empreendimento não são anunciadas em redes sociais. E agora vamos falar sobre saúde. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, os casos de malária na região do Xingu caiu em 99% no estado do Pará. O levantamento tem como base os últimos cinco anos e registra que em cinco municípios da região do Xingu os números relativos à malária diminuíram significativamente. De acordo com o relatório apresentado pela CESPA, entre as localidades com melhores resultados se destacam municípios de Brasil Novo sem casos de doença desde agosto de 2013, Vitória do Xingu sem registro desde fevereiro do ano passado e senador José Porfírio sem notificação de malária desde setembro desse ano. Apesar dos bons números, a doença ainda preocupa, já que neste ano o município de Pacajá apresentou 332 novos casos, 18 deles só no mês de novembro. Outros municípios como Anapu e Altamira também tiveram registros nos últimos dois meses. No mês de novembro foi celebrado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. No Brasil estima-se que a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física. Os dados são da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça. Cada vez mais a sociedade se une para combater esse tipo de violência. entre as ações que estão sendo realizadas, na verdade, aeroportos brasileiros fazem campanha de conscientização. A Verdade Dói é o nome da campanha no Aeroporto Internacional de Belém. O dia 25 de novembro foi instituído como o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Isso foi instituído pela ONU e o Brasil, sendo um país signatário, também deve obediência a essa orientação. E a Infraero na condição de empresa pública também encabeçou essa ideia e nós estamos fazendo nos 60 aeroportos da rede Infraero essa campanha de conscientização com relação à não violência contra a mulher. No Pará, de março de 2012 a agosto de 2016, o Propaz Mulher, que atende mulheres vítimas da violência, fez mais de 17 mil atendimentos. Só em 2016 foram 5.221 mulheres atendidas. Por ser uma realidade que precisa ser repensada e combatida, várias empresas se integraram à campanha. Há, inclusive, circulação de mensagens de conscientização em aeronaves. E as ações que são dentro das aeronaves das empresas aéreas que estão participando. Que saem as mensagens também de conscientização com relação a essa causa. De acordo com a Infraero, é possível denunciar casos de violência ocorridos dentro das aeronaves ou terminais. Aqui tem a delegacia da Polícia Civil, tem uma delegacia da Polícia Federal e tem também os postos de atendimento da Secretaria de Direitos Humanos aqui no aeroporto. Foi divulgado pelo IBGE mais um relatório sobre a expectativa de vida dos brasileiros e, segundo a pesquisa, a probabilidade é que os nascidos em 2015 cheguem aos 75,5 anos. A pesquisa tomou como base o fator previdenciário e aponta um crescimento de 0,3% na expectativa de vida dos brasileiros. Com relação ao ano passado, o número equivale a pelo menos mais 3 meses e 14 dias de vida. Segundo a análise, a esperança de vida continua sendo maior entre as mulheres do que entre os homens, já que os dados mostram que a expectativa de vida entre o público masculino ficou em 71,9 anos e entre o público feminino em 79,1 anos. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição Sensação Térmica em Belém, ultrapassos 40 graus. Lançado o livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará. E no bate-papo musical de hoje, a banda Acorda Alice. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a temperatura. Quem mora em Belém sabe como está forte o calor. Tem lugares em que a sensação térmica ultrapassa os 40 graus. Embora a cidade seja quente por natureza, alguns fatores contribuem para as altas temperaturas. Sair de casa com a sombrinha já é regra, mas mesmo assim não tem como negar. O tempo está quente. Está cruel. Para quem trabalha na rua, fica difícil? É muito difícil. O sol está muito quente e não chove. E todo dia é assim, essa lua. Demais. Qual é o desejo? A chuvinha, né? A menor temperatura registrada nesse mês de novembro foi 32 graus e a maior 36, mas a sensação térmica é bem maior. Há lugares que facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius. De fato, os meses de outubro e novembro são mais quentes aqui na nossa região. É um mês que a gente tem, historicamente, menor volume de chuvas, menor cobertura de nuvens e, portanto, temperaturas mais elevadas porque recebe mais radiação. Agora, o que a população está sentindo nesses últimos dias, de fato, tem sentido. Esse calor aqui na região sendo intensificado. Algumas condições estão favorecendo isso que a gente está sentindo, essa sensação de maior calor, maior quentura. O que está ocorrendo, na verdade? Basicamente, a temperatura do oceano Atlântico no hemisfério norte está mais quente do que o normal. No hemisfério sul, isso não está acontecendo. A temperatura está praticamente dentro do normal e, em alguns pontos, até está mais frio do que a média. Esse cenário aí do oceano, ele favorece uma alteração na circulação atmosférica e isso dificulta a formação de nuvens na nossa região. Com menor quantidade de nuvens, a gente tem maior incidência da radiação solar. Portanto, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas e, com temperaturas mais elevadas e não ocorrendo chuva, a situação piora bastante. Com essa mudança, essa alteração aí na circulação atmosférica, o que está acontecendo é que o ar predominante aqui na região, ele está vindo de cima para baixo. Esse ar vindo de cima para baixo dificulta a formação de nuvens. Quando forma nuvens, são nuvens como a gente chama aí, nuvens rasas. Nuvens que não têm um grande desenvolvimento e, portanto, dentro delas têm um baixo conteúdo de água. A tão sonhada chuva de seu Luiz Carlos e Dona Rosa deve começar agora em dezembro. Mas com pouco volume. O período chuvoso, mesmo na região, está previsto para janeiro. A nossa estação chuvosa deveria iniciar, pelo menos, já aí na segunda quinzena de dezembro. A partir de um fenômeno meteorológico, que a gente chama de zona de convergência intertropical, esse fenômeno meteorológico começa a se aproximar da nossa região. Como os modelos de previsão oceânica indicam que a temperatura do oceano Atlântico, principalmente na bacia do Atlântico Norte, deve continuar aquecida e na bacia do Atlântico Sul não deve ter uma condição também de modificação, ou seja, a gente vai continuar tendo esse cenário de Atlântico Norte quente e Atlântico Sul dentro da normalidade ou até mais frio, A gente não vai ter condições favoráveis para que esse fenômeno, que é a zona de convergência intertropical, comece a se deslocar em direção a gente e produza mais chuvas. Portanto, a gente deve ter um retardo no início da estação chuvosa. Obviamente que o mês de dezembro, ele é e será também mais chuvoso do que novembro, Mas ainda assim nós teremos chuvas abaixo da média, com volumes também abaixo do normal. Nas sombras dos postes, há tentativa de fugir do sol enquanto espera o ônibus. Mas não é fácil. Em lugares com concreto e asfalto, o calor é ainda pior. Em regiões onde você tem áreas bastante arborizadas, esse efeito de sensação de calor é amenizado, de elevada sensação de calor ele é amenizado. Em áreas onde você tem muita urbanização, com muito concreto, com muito asfalto, as temperaturas devem, inclusive, podem passar desses 40 graus facilmente. Por quê? Porque dependendo do material, como é o asfalto, por exemplo, ele absorve muita radiação. E aí ele libera esse calor, que a gente chama de calor sensível, no sentido de elevar a temperatura. Então essas regiões onde tem esse tipo de material, que é concreto, asfalto, as temperaturas de fato são mais elevadas. Onde você tiver corpos d'água com arborização, as temperaturas são amenizadas. Então há um maior equilíbrio nessa região. Portanto, a gente deve procurar esses ambientes para ter uma sensação de conforto maior. E falamos de calor e agora vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 32. No município de Tucuruí, região sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus, com máxima de 34. Já na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo ensolarado. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 30 graus. Desde ontem, dia 1º de dezembro, os taxistas de Belém começaram a cobrar bandeira 2 em todas as corridas. A medida vale para todo o mês de dezembro e é amparada pelo artigo da Lei Municipal 8237, de 2006, que libera a utilização da bandeira mais cara como uma forma de compensação, já que a categoria autônoma não recebe 13º salário. Marcos, com a bandeira 2 fixada para o mês de dezembro, os usuários passam a pagar a taxa reajustada em qualquer dia da semana e em todos os horários. O valor do quilômetro rodado varia de R$ 12,96, que é a bandeira 1, para R$ 3,56 na bandeira 2. O que, de acordo com o sindicato dos taxistas do município de Belém, equivale a um aumento de 17,42% no total. Maíra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda, aliás, toda quarta e sexta-feira, durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. O alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente, o controle de dor e a busca pela manutenção da vida definem os cuidados paliativos no Hospital Ofir Loyola. Esta prática acontece há 15 anos. E esta semana, um congresso reuniu especialistas para falar sobre a aplicação desses cuidados no Estado do Pará. O primeiro congresso multiprofissional em cuidados paliativos comemorou os 15 anos de implantação do serviço no Hospital Ofir Loyola. Além de divulgar as ações desenvolvidas, dificuldades, conquistas e metas a serem alcançadas no Estado do Pará. O evento também objetivou expandir a essência da filosofia paliativista, fomentando a educação, focada principalmente na abordagem multiprofissional do serviço e assim provocar reflexões e práticas para o atendimento integral ao paciente em cuidado paliativo. O evento foi realizado pela primeira vez em Belém e estimulou profissionais e estudantes da área da saúde a reflexão e a prática dos cuidados especiais para pacientes no Estado avançado, com respeito, dignidade e a humanidade em que eles tanto merecem e necessitam. Foi lançada nesta semana mais uma grande obra do escritor Vicente Salles, o livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará. O livro é uma pesquisa sobre um dos principais ritmos e dança da cultura paraense. O livro é resultado de pesquisa profunda sobre a importância da cultura negra na formação da identidade cultural paraense. O livro do professor Vicente Salles, Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, é um livro que trabalha com a história desse gênero musical e a presença dele na Amazônia e traz muitas revelações, traz alguns conceitos acadêmicos como o conceito de reciprocidade, o trânsito entre erudito e popular, que ele chama de um contínuo entre erudito e popular, nos traz notícias de diversos gêneros decorrentes do Lundu, com a proximidade deste gênero, que é classificado por ele como um gênero mater, junto com o batuque, um gênero mãe, matriz de muitos outros gêneros e subgêneros musicais. Então, o Lundu, que ao mesmo tempo é expressão de dança e ao mesmo tempo é expressão de música, é uma música da cultura negra. A obra mostra o canto e a dança do Lundu muito além da relação do ritmo com o parafolclore amazônico. O Lundu na Amazônia é muito mais antigo do que se imagina e o livro do Vicente traz revelações que nenhum outro trabalho no Brasil ainda tinha trazido sobre este gênero musical. Normalmente a gente vê notícias desse gênero até o século XIX, início do século XX e ele nos traz notícias desde o período colonial. Um processo histórico, um processo também de análise musical da mais alta competência de quem conhecia a música como Vicente Salles. Com a edição da editora Paca Tatu, Lundu, Canto e Dança do Negro do Pará, é composto também por partituras de melodias transcritas em pesquisas de campo feitas por Vicente. Um trabalho minucioso. Revisar o trabalho dele não é um simples trabalho de revisão, é um trabalho de pesquisa. De modo que eu tive que voltar várias vezes ao acervo dele para cotejar, para conferir algumas referências. Esse é um trabalho que demorou um ano e o resultado foi muito positivo. A gente está muito feliz com o livro e esperamos que tenha uma repercussão que seja equivalente ao valor e à importância desse material. Falecido em 2013, aos 81 anos, Vicente Salles foi um dos maiores intelectuais da Amazônia. Historiador, escritor, antropólogo e pesquisador, Vicente deixou uma grande obra publicada. Trabalho que continua nas mãos de sua esposa, Marena Salles. Para o próximo ano, eu estou querendo publicar, reeditar a música e o tempo, o primeiro volume. Só que nós estamos projetando fazer o primeiro volume, redigitar e ver tudo, né? E o segundo e o terceiro juntar num volume só. O segundo é muito importante, que reflete um período da bela época no Pará. O terceiro é pós e o quarto volume eu quero fazer em facsímile. Então, o segundo e o terceiro fazem um volume, porque o terceiro é muito pequeno. E então, esse é um dos projetos. Vicente e Marena viveram quase 40 anos juntos. Uma história que iniciou no ano de 1964. E aí começou a minha vida, que eu digo que eu embarquei numa canoa com ele, descendo um grande rio e que a gente então se entendeu. E foi essa pesquisa, essa vida maravilhosa que ele me deu, de conhecimento, de cultura. Aos pesquisadores da obra de Vicente e a família, fica a missão de preservar suas pesquisas e obras. Para mim, esse é um motivo de muita satisfação, porque eu devo muito ao Vicente Salles. A minha formação como pesquisador começou exatamente no acervo do professor Vicente Salles, que fica no Museu do UFPA. Dias antes de eu vir para a equipe para a Belém, eu tive um sonho com ele. Porque ele estava no hospital, mas eu não via ele. Aí saí, encontrei minha filha com um bebezinho de um mês, mais ou menos. E eu levei ela para a janela do quarto que ele estava, que estava diferente. Eu olhei para a cama e ele não estava. Quando eu olho, ele está em pé, sorrindo. Então, eu achei que esse sonho, esse bebê, era esse livro aqui, que saiu, que ele estava feliz por isso. O livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, está disponível no prédio da editora Pacatatu, na rua Veiga Cabral, no bairro da Cidade Velha. E logo, será distribuído às livrarias. Um belemense que mora no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, está em Nagoya, no Japão, para disputar, neste sábado, a fase final da maior competição do mundo de breakdance, um estilo de dança de rua. Com apenas 20 anos, Leoni Pinheiro foi o vencedor da etapa nacional da disputa entre os b-boys, como são chamados os competidores. Leoni, em suas apresentações, mostra uma dança típica do Pará, o carimbó com mistura do tecnobrega. Leoni venceu a última etapa disputada na quinta-feira, em que competiu com os melhores de 38 países. Neste sábado, ele vai para a chamada finalíssima, que contará com outros 15 competidores. O Espaço Cultural Gileno Chaves, no CCB, está recebendo a exposição Herança Compartilhada. A mostra apresenta as semelhanças e contrastes da formação cultural do Brasil e dos Estados Unidos. O Espaço Cultural Gileno Chaves, no CCB, está recebendo a exposição Herança Compartilhada. A mostra apresenta as semelhanças e contrastes da formação cultural de Brasil e Estados Unidos. O acervo é resultado do Festival Herança Compartilhada, que aconteceu nos anos 2005, 2007, 2010 e 2011, pelo Consulado Americano no Brasil. A exposição contém fotos históricas do Museu de Nova York e do Memorial da Imigração de São Paulo. As fotos retratam a semelhança entre os dois países, desde a população indígena, afrodescendentes e imigrantes. A exposição Herança Compartilhada fica em Cartagem, no Espaço Gileno Chaves, até o dia 22 de dezembro. O horário de visitação é de 7h30 da manhã às 8h30 da noite, de segunda a sexta-feira, com entrada gratuita. E agora você confere as sugestões da Agenda Cultural para o primeiro final de semana de dezembro. Neste domingo, o Cine Libero Luchardo vai exibir o primeiro DVD da banda Espoleta Blues, composta por pais, músicos e seus filhos. O trabalho foi gravado em 2015 e é composto por 15 canções do universo infantil. A exibição começa às 3h da tarde e a entrada é franca. E neste sábado e domingo, a Companhia de Investigação Cênica promove a performance Lugar das Coisas. Nela, artistas e espectadores se unem para criar uma atmosfera de arte, em torno de assuntos que incomodam a sociedade. A apresentação começa às 7h30 da noite e para entrar, basta doar um quilo de alimento não perecido. E até o dia 22 de dezembro, o público pode conferir a exposição Heranças Compartilhadas, em cartaz no Espaço de Oleno Chaves, no CCBL. A mostra traz fotografias de artistas brasileiros e norte-americanos, com as semelhanças e diferenças na formação cultural dos dois países. A entrada é franca. Eles são conhecidos em Belém por valorizarem a música brasileira dos anos 80. A banda Cordalice está completando 11 anos de história neste mês, data que será celebrada com um show que fará uma viagem no tempo para a década de 80. E eles são os nossos convidados do bate-papo musical de hoje. A banda Cordalice já tem 11 anos de história e sempre com a proposta de levar a cultura dos anos 80 para um bocado de gente. Não só para quem viveu aquela época, mas para muita gente jovem também. E agora a banda vai comemorar os seus 11 anos no próximo dia 7 de dezembro, na quarta-feira, com um show lá no Palafita. Eu estou aqui com a formação atual da banda, o Mariano, que é um dos mais antigos. Mariano, como é que a banda Cordalice vem se reinventando durante esses 11 anos para manter sempre essa proposta desses anos 80? Olá pessoal da TV Nazaré, é um grande prazer estar por aqui novamente. Então, Mayra, a banda tem essa proposta de reviver os anos 80 sempre levando a cultura oitentista além da música. Ou seja, a gente faz um passeio pela década, tocando tudo aquilo que fez sucesso, que as pessoas conheciam na época, que só havia naquela época. Então, a gente tenta dar essa, como você falou, essa reinventada. Por quê? Porque, ao nosso olhar, a década de 80 foi uma das mais ricas dentro da música popular brasileira. Então, ela teve aquele boom de produção de bandas que até hoje são importantes. Então, eu acho que é por isso que a gente continua conseguindo se reinventar, justamente por essa grande produção que houve nessa época. Então, geralmente as pessoas pensam assim, ah, vocês só tocam música dos anos 80? Sim, nós só tocamos música dos anos 80, justamente por isso, por essa grande produção que houve nessa época. Então, por isso que a gente consegue se reinventar durante mais de uma década. Mariano, qual é hoje o público da banda Cordalice? Então, Maíra, o público logo no começo da banda era um público de trintões, né? Eu entrei na banda logo no começo, então eu era... Eu tinha 20 anos ainda, 21 anos. Eu era relativamente novo, né? Então, mas o público era de trintões, que justamente viveram essa década, né? Viveram a década de 80 em sua plenitude, né? Eles eram pré-adolescentes nessa época, então conseguiam lembrar de tudo, de tudo que houve nessa época. Porém, ao longo de todos esses anos, a banda Cordalice conseguiu conquistar um público mais diversificado, né? Um público até bem mais jovem, que também vai beber naquela fonte lá dos anos 80, que até hoje tem influência, né? Então, hoje em dia é um público bem diversificado, a gente não tem um limite de idade. Até porque a gente preza nos nossos shows um repertório bem animado, né? Bem alegre. E alegria é contagiante para qualquer idade, né? Não existe público específico hoje em dia, né? E durante esses 11 anos, muita gente passou pela banda Cordalice, mudaram as formações. Atualmente, o vocalista é o Vitor, que está um pouco mais de um ano, né, Vitor? Como que surgiu esse convite para tu participar da banda, já que tu já conhecia o trabalho deles, né? Isso. Eu também já fazia parte de vários projetos na cidade, né? Já tocava em outras bandas, sempre acompanhei o trabalho da banda Cordalice, sempre foi um show animado, sempre teve esse diferencial, na verdade, nas apresentações, né? E por uma das minhas apresentações, um integrante da banda me viu e fez o convite para mim, para eu poder fazer o teste, né? Participar desse projeto. Eu aceitei de cara, fiz o teste com eles e estou aqui até hoje, né? Feliz e contente, na verdade. Com certeza. E vivendo um momento muito especial, que vai ser essa comemoração dos 11 anos. E além do show, né, de quarta-feira, no dia 7, que vai ser essa comemoração dos 11 anos, a banda Cordalice também tem uma agenda, que ela cumpre durante a semana. Pode falar um pouquinho para a gente, quem quiser conhecer o trabalho de vocês e não puder ir na quarta-feira, onde que pode encontrar vocês tocando hoje em dia? Isso, a gente tem uma agenda fixa, sexta e sábado. Toda sexta a gente está fazendo no Red Light. E nos sábados a gente faz no Marujos, da Estação das Docas. Essa é a nossa agenda fixa. E também a gente toca em eventos particulares, casamentos, aniversários, formaturas. Quem quiser contratar a gente aí, por favor, passa um fio aí para a gente. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero... Vocês têm outros canais de divulgação, como o Facebook, vocês podem também falar para a galera conhecer? Então, além desses shows, a gente está divulgando sempre nas nossas redes sociais, né? Que é a banda Cordalice no Facebook e a Cordalice 80 no Instagram, não é isso? E para quem quiser um contato mais pessoal, pode ligar para o número 980-93-9703, 980-93-9703 e 981-00-8817, 981-00-8817. E desde já fica o convite para o próximo dia 7, quarta-feira, véspera do feriado, aniversário de 11 anos da banda Cordalice. Fica o convite para todos, né? Todos os amigos, admiradores, parceiros de trabalho também, para fazerem parte dessa festa aqui. A gente promete que vai ser bem animada. Verdade, eu tenho certeza que vai. Obrigada, meninos, mais uma vez. Parabéns para a Cordalice e parabéns pelo trabalho. O Nazaré Notícias fica por aqui e até segunda-feira. E aí eu estou confuso, só que agora é diferente.